Eu sempre digo que aniversário é celebração da vida, então é momento de dizer a Arasatuba parabéns, parabéns pela sua vida, parabéns pelos seus sonhos e lembrando que os sonhos e a vida de uma cidade é a junção dos sonhos, do pulsar do coração de todos os seus habitantes. E a Arasatuba tem uma capacidade extraordinária, que eu penso que num aniversário isso se renova, isso se fortalece, que é a capacidade de transformar as suas angústias, e não são poucas, em coragem, em transformar os seus desafios, que também não são poucos, em esperança. Esperanças que vêm quando você tem uma boa notícia, como a vinda do estaleiro, vinda de grandes indústrias para cá, ou quando vários pequenos empreendedores também se colocam na cidade como opção de geração de trabalho e renda. Então é toda essa coragem de enfrentar desafios que está presente num momento como o do aniversário. Então parabéns Arasatuba, parabéns a cada um dos seus habitantes.